E viu o início deste processo, polarização e ele, neste momento, tenta atuar como diplomata entre os dois lados, cada vez mais afastados. Polarização, pensaria Etienne, num documento com um grande político, esvazia o debate, some a gradação. Porque a pessoa que polariza, e nós vemos isso hoje no Brasil, não admite o cinza, apenas o preto e o branco, e não pensa mais, apenas adjetiva. Apenas joga sobre o outro, você é adepto disso, você é um ladrão, você é adepto disso, você é das elites brancas. A polarização política é um defeito grave, é um ataque à ideia da reflexão e do raciocínio. Ela qualifica, ela grita, ela pensa pouco, ela julga. E se vocês querem ver o risco da polarização política, lembrem que o país hoje mais polarizado se chama Síria, e a Síria está expulsando toda a sua população, que se joga no mar, para fugir de um país que não conseguiu resolver seus problemas de polarização. Polarização é um defeito, é um defeito grave. Polarização não significa que a gente não possa ter opinião divergente, que é muito bom, mas que ninguém mais escuta ninguém. Boécy detestava essa polarização. Atuou como diplomata para aproximar os dois partidos. A família de Guiz, os católicos, a rainha regente, depois com Henrique II, Catarina de Mérito. Boécy atuou como regente em Paris. Boécy atuou como regente em Paris.